Está ali embaixo, não? Passa aqui, ó. Olha, os caras fazem buraco para não passar, cara. Esse daqui já estava arrumado, já. O caralho vai passar aqui. É verdade, aqui embaixo, eu não passo. Não passo, eu não passo, eu não passo. Ah, tá vendo? Ah, que maldito. Nossa, cara. Ah, eu não vou pagar pedágio, não. Eu também, não? Onde aí? Você paga mais caro, né? Você sabe, né? Olha, vem para o lado de cá. Direito, direito, direito ali. Isso. Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Desperte aí, quarenta. Você conhece? Que diversão aí. Areão. Areão. Desce. Você está na pesada ainda também. Não, deixa ela. Eu odeio o areião. Eu odeio o areião. Eu dei devei de raio